Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na manhã desta terça-feira eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Apurei com pessoas do futebol sobre Voivoda no Flamengo. Vou falar sobre isso, vou trazer duas excelentes notícias, vou trazer o boletim médico sobre Pedro, Gabrigol e Bruno Henrique e vou falar sobre ingressos da final da Libertadores. Tudo isso e muito mais você encontra agora no seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Então, meu camarada, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, eu peço humildemente, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, gente, é muito importante pro nosso canal. Então, se você não é inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o teu like e vamos às notícias do Mengão. Eu tenho muita coisa pra falar e eu começo o vídeo com um assunto que não é muito legal, que é sobre o Renê. Tem muita gente que não sabe dividir a crítica da ofensa. Criticar é uma coisa, ofender é outra totalmente diferente. E tem muita gente que passa dos limites na hora de criticar um jogador. Por exemplo, você falar que um jogador jogou mal, olha, o Renê jogou mal, o Renê vive um mau momento, a fase para o Renê não é boa. Gente, tudo isso é normal, tudo isso, o jogador, inclusive, já está até acostumado a receber esse tipo de crítica. Só que tem muitas pessoas que passam do limite e daí já começam a falar sobre o lugar que o cara nasceu e tal, e com o Renê aconteceu isso, ele recebeu algumas ofensas, chamado de xenofobia, né? Quando você ofende a pessoa pelo lugar que ela nasce. Inclusive, a assessoria jurídica do jogador já está começando a pensar em correr atrás de acionar juridicamente as pessoas que fizeram ataques xenofóbicos. É, moleque, essa é a palavra. Agora, ataques xenofóbicos contra o Renê. Mano, eu sou a favor disso aqui, porque, tipo assim, a pessoa tem que ser punida, né? Porque você está na internet, não é porque você é torcedor que você pode falar o que você quiser. Você pode, sim, criticar o desempenho do cara. Você pode, assim, falar do desempenho. Olha, jogou mal, jogou ruim. Renato, tem que tirar o Renê e tem que colocar o Ramon. Renato, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enfim, mas xingar o cara, ofender o cara, atacar o cara porque o cara é nordestino e tal. Gente, isso não existe. Isso não existe. Então o Renê, na minha opinião, está agindo muito certo. Tem que processar mesmo esse tipo de gente. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre o galo mineiro que não dá paz ao Flamengo nem um minuto. O negócio é o seguinte, o mecenas lá, o dono da MRV, mano, segue perturbando. Os caras são chatos demais. Eles fizeram, né, ele deu uma entrevista coletiva e ele falou que é injusto, que ele é a favor da criação da liga, mas que os clubes recebam cotas de televisão mais justas, que o Flamengo ganha muito mais do que os outros clubes e tal. Mano, o Flamengo ganha mais por um simples motivo. O Flamengo dá muito mais audiência do que todos esses clubes aí. O Flamengo dá mais audiência que o Corinthians, o Flamengo dá mais audiência que o São Paulo, o Flamengo dá mais audiência que o Palmeiras. O Flamengo dá muito mais audiência do que o Galo. Enfim, se você pegar aí o jogo do Flamengo na Copa do Brasil, deu mais audiência do que o jogo da semifinal entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, assim, esquece, esquece. O jogo da Copa do Brasil deu mais audiência do que um jogo de campeonato brasileiro. É a prova de que o Flamengo dá muito mais audiência. E por esse motivo, o Flamengo ganha mais. Mas os caras não perdem tempo, querem catucar o Flamengo o tempo inteiro. Eles querem perturbar. Essa é a grande realidade. O Flamengo o tempo inteiro. Mudando de assunto agora, vamos começar a falar das excelentes notícias? Vou começar por essa aqui logo do ingresso, né? O negócio é o seguinte, rapaziada. Os ingressos para a Libertadores. A Comebol ontem mudou de 50% para 75% a capacidade do estádio centenário, né? Eu ia falar monumental. Do estádio centenário lá no Uruguai. A situação é basicamente a seguinte. O Flamengo, que teria 7.500 ingressos, passa a ter 12.500 ingressos. Ou seja, muito bom para o Flamengo essa subida. E você que estava aí pensando em não ir para o Uruguai por conta de ingresso, aumentou a capacidade de ingresso tanto para o Flamengo como também para o Palmeiras. Ontem houve uma reunião entre os dirigentes do Flamengo, o presidente do Flamengo, o presidente do Palmeiras e o presidente da Comebol. E nessa reunião ficou tratado aí o aumento da carga de ingresso. Agora, você que quer ir, procure a Outsiders Tools. O negócio é o seguinte. Os caras estão com preço muito bom e tem passagem de bate e volta. Você sai daqui no sábado de manhã e volta no sábado depois do jogo. Mano, olha que beleza. Não precisa se preocupar com hotel, não precisa se preocupar com nada, mano. Assim, está bem barato o preço. Eu vou até deixar o WhatsApp deles aqui no comentário fixado. É só você clicar lá, chamar eles no WhatsApp e falar, ô mano, beleza, queria ir lá na final da Libertadores. Qual é o preço? Qual é o valor? Fala que você viu aqui no Flazueiro. Vai ter 5% de desconto. Fala, ó, vim no Flazueiro. Falaram que quem vê no Flazueiro tem 5% de desconto. Enfim, tem pacotes aí indo quinta, voltando domingo. Tem pacote no sábado, voltando depois do jogo. Tem muitos pacotes. E você pode e pode sim estar na final com a gente. A outra excelente notícia, Davi Luiz está 100% recuperado. Graças a Deus. Ele está aí 100% recuperado. Ele que veio de uma lesão, né? Ele que teve uma lesão séria lá na semifinal da Libertadores ainda. Está 100% recuperado para jogar no Mengão. Flazueiro, então, Davi Luiz amanhã é a dupla de zaga com o Rodrigo Caio? Não. E por que não? Ele não pôde ser inscrito na Copa do Brasil. Não deu tempo para o Flamengo escrever o Davi Luiz na Copa do Brasil. Mesmo que o Flamengo vá para a final, o Davi Luiz não pode jogar nem a final da Copa do Brasil. Porque não deu tempo. Então, só para deixar claro essa situação para vocês, beleza? Mudando de assunto aqui agora, falando sobre Pedro. Pedro, graças a Deus, operou ontem, concluiu a astroscopia. O doutor Luiz Antônio Vieira fez a cirurgia nele ontem no Copa Star. Foi acompanhado, é claro, pelo médico do clube Márcio Tanuri. Eu espero aí que o Pedro se recupere o mais rápido possível, que o Pedro fique 100% o mais rápido possível, que de verdade tudo dê certo para ele. Infelizmente, sofreu essa lesão aí, por conta de, na minha opinião, de irresponsabilidade de algumas pessoas. Enfim, já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto aqui. Já me estressei aqui ontem falando sobre esse assunto. Uma outra parada que eu queria falar com vocês é que hoje, 1h30 da tarde, vai ter uma entrevista coletiva do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz. Vai falar, provavelmente, sobre essa série de lesões aí que o Flamengo vem tendo. Vamos mudar de assunto? Falar agora sobre Voivoda. Eu entrei em contato com as pessoas do futebol do Flamengo porque ontem o Renato Maurício Prado meio que sugeriu que o Flamengo procurasse um técnico estrangeiro no final do ano e tal. Ele falou, olha, o Flamengo tem que procurar um técnico estrangeiro no final do ano e tal. E deu o nome do Voivoda. Meio que falou assim, ó, Voivoda e tal. E daí ficou um montão de gente me perguntando sobre o Voivoda no Flamengo e tal. Eu falei sobre essa parada do Renato Maurício Prado ontem aqui no canal. E daí não tinha conseguido falar com ninguém do futebol, até porque turbilhão está grande no futebol do Flamengo, como vocês já sabem. Aí o que aconteceu? Ontem à noite eu consegui falar com uma pessoa que me disse, nada, não tem nada. O técnico do Flamengo é o Renato e nós estamos focados na final da Copa da Libertadores e na segunda final da Copa do Brasil. A gente está com muito problema para resolver agora e não vai mexer com essa situação de técnico. Ele falou, ó, não tem absolutamente nada. Falou nessas palavras. Não teve sondagem, não teve conversa, não teve piscadinha de olho, não teve nada. Olha, não teve absolutamente nada, não teve nada, 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 nada. Assim, a gente sabe, nós torcedores sabemos que o Voivoda está fazendo um bom trabalho no Fortaleza, mas isso não quer dizer que ele vai vir para o Flamengo. Até porque nem todo mundo que dá certo no Fortaleza vai dar certo no Flamengo. Prova disso é o nosso ex-treinador Rogério Senna. Então, só para deixar claro para vocês, agora, da parte do Flamengo, conseguimos apurar, não tem absolutamente nada. O técnico é o Renato, está respaldado pela diretoria. A diretoria também entende que a queda do desempenho não passa por ele. É muita lesão, é muito desfalque, é convocação, é muita coisa envolvida em tudo isso aí que está acontecendo, beleza? Então, só para deixar claro para vocês essa situação. E quem não for inscrito no canal, mano, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like. Lembrando que está rolando bolão lá no aplicativo, hein? Você pode ganhar uma camisa oficial do Mengão. Posso, Flazueiro? Pode. Como? Basta você baixar, preste atenção, baixe agora. Baixa agora o aplicativo Flazueiro. Vai lá na aba Bolão, dá o seu palpite. Se o Flamengo ganhar o jogo, você acertar o palpite, você concorre a uma camisa oficial do Mengão. Flamengo ganhar o jogo, você acertar o palpite. Tem que acontecer essas duas coisas. Flamengo ganhar o jogo, você acertar o palpite, você concorre a uma camisa oficial do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, beleza? De hoje foi isso. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, valeu e é nóis.